Ainda sobre a área de segurança pública, duas pessoas se feriram após uma batida envolvendo dois carros. Um dos veículos capotou com a força do impacto. O acidente foi registrado no Anel Viário Sul de Uberlândia, próximo ao bairro Shopping Park. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas, uma idosa de 89 anos, apresentava lesões no braço direito. O motorista do veículo que capotou não sofreu ferimentos graves. Testemunhas relataram para a PM que o motorista do outro veículo que teria provocado o acidente fugiu do local antes da chegada das autoridades. Testemunhas também disseram que o condutor apresentava sinais de embriaguez. A idosa foi atendida pela unidade de resgate e, logo em seguida, foi encaminhada ao pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. A causa do acidente será apurada.